Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tenho postado aqui no canal vídeos explicando técnicas de vender como afiliado, processos, funis, várias estratégias e tal, mas eu tenho visto aqui nos comentários que tem muito público iniciante, o que não é problema nenhum, totalmente normal, inclusive eu gosto de colocar o iniciante aí no mercado, isso é muito legal, muito satisfatório pra mim, portanto hoje eu vou te ensinar do zero como é que você começa nesse mundo de ser um afiliado, desde os primeiros passos ali, até você começar a vender, vai ser uma aula bem completa, vou mostrar aqui o passo a passo na tela do meu computador, tudo que você precisa saber, tenho certeza que vai ser muito produtiva essa aula pra você, se você ficar de olho e atento em mim aqui até o final, tá certo? E antes de seguir, você que tá aqui assistindo, você sabe que eu sempre faço uma pergunta pra você, pra motivar você a comentar aqui e te tornar esse vídeo um diálogo, não um monólogo né? Eu quero perguntar hoje pra você, em que nível você está no seu negócio? Vendendo? Aprendendo? Enrolando? Não tenha medo de responder não, escreve aqui em baixo em qual nível do seu negócio aí você está, vai ser bom até pra eu fazer mais um balanço da porcentagem do meu público aí, fechou? Começamos pelo começo, afiliados, plataformas, afiliados você vai se afiliar a produtos já prontos e vai ganhar uma comissão quando você indicar uma venda, então isso pode ser produto digital ou pode ser produto físico? Digital, cursos online, e-books, gravações de palestras, por exemplo, eu tenho um curso que você talvez seja meu aluno ou não, mas hoje a gente tem mais de 210 mil alunos já, ele chama-se Fórmula Negócio Online, vou deixar o link aqui em baixo, é o treinamento mais completo hoje do Brasil, do mundo aí, até onde eu sei, pra você criar um negócio online a partir do zero, o link vai estar aqui em baixo. Mas esse é um curso, é um curso digital, são aulas que eu gravei e eu vendo pela internet, você pode ser um afiliado desse treinamento, e você divulgar por aí das formas que eu vou te mostrar daqui a pouco, e você ganhar uma comissão por isso, isso são produtos digitais, infoprodutos. A gente tem também os produtos físicos, que são na maioria das vezes qualquer tipo de produto, tem uma TV, uma geladeira, mas quando a gente fala aqui do nosso mercado mais pra ganhar dinheiro, pra venda, pra aquela coisa mais robusta, a gente fala assim de cápsulas pra emagrecer, queda de cabelo, melhorar a pele, a gente fala de alguns produtos importados, diferenciados né, como por exemplo, bom tem várias, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui, mais uma mangueira, que ela é pequenininha assim, e quando você liga ela lá no negócio de água assim, ela fica gigante, ela aumenta de tamanho, é um negócio diferenciado, que não tem aqui nas lojas aqui, sabe? São coisas assim, mas cremes, cremes pra rugas, pra coisas assim, são mais produtos diferenciados, ou pra alguma transformação no usuário né, emagrecer, melhorar a pele, problema sexual também tem bastante, é tipo isso, mas você pode se afiliar a qualquer produto, até uma geladeira se você quiser. Por que que esses que eu falei, infoprodutos, e esse tipo de produto mais pra transformação é melhor? Porque a comissão que você recebe é muito maior, em média desses produtos você recebe entre 40% a 80% de comissão, então assim, não é incomum você encontrar um produto pra você se tornar afiliado, que você ganhe 70% de comissão, ou seja, só simplificando aqui, se o produto custa 300 reais, então é claro que eu pausei aqui e fiz na calculadora, mas se você vende um produto de 300 reais, você ganha aí 270 reais de comissão, fechou? Tem algumas coisas pra gente falar sobre isso, tá? Mas calma que eu vou entrar nisso, mas é basicamente assim, então é bem tranquilo. Tá bom, quais que são as plataformas que a gente usa pra fazer isso acontecer? Ah, lembrando, é tudo de graça, não precisa pagar nada, você tudo inicia aqui sem pagar um centavo, tá? As plataformas que eu indico hoje, hoje no Brasil a gente tá tendo um crescimento de plataforma bem grande, então não é anormal você ouvir falar de outras plataformas às vezes, tá? Mas até o momento de hoje as principais são Hotmart, Eduzz, Monetize, Bripe, é essa que eu tô falando aqui no meu canal atualmente, tem mais chegando aí, enquanto eu vou avaliando, depois eu trago aqui pra vocês também, mas isso aqui você já tá muito bem servido, com essas quatro aqui você já vai ter milhões de produtos aí pra você divulgar, que é isso aqui ó, a Hotmart é essa aqui, então hotmart.com, você pode entrar que ela já entra aqui no site do Brasil, a Hotmart atualmente ela é a maior, não importa, é a primeira e a maior assim bem disparado, pra ser sincero, depois a gente tem a Eduzz, que também é similar aqui a Hotmart, a Monetize também similar e a Bripe também. A Hotmart ela é única exclusivamente para produtos digitais, ela não tem nenhum produto físico aqui, a Eduzz, a Monetize e a Bripe tem os dois, físico e digital, fechou? Mas assim, tudo é a mesma coisa, a plataforma não importa pra você escolher um produto, o que importa é o produto, fechou? Não endereça qual que você vai usar ambas, são seguras, são tudo certinho. Chegando aqui, embaixo vai ter os links pra você acessar, você vai ter que criar sua conta, isso aqui eu não vou fazer, porque é muito fácil, você vai abrir a plataforma, vai vir aqui ó, cadastre-se, aí vai pedir aqui seu nome, seu e-mail, escolher uma senha e pronto, é super simples, são três campos aqui, mais nada, a Eduzz, a mesma coisa, você acessou, vem aqui ó, cadastre-se, a Monetize vem aqui, cadastre-se, pronto, a Bripe vem aqui, cadastre-se, não tem nada pra fazer aqui, é nome, escolher um e-mail, algumas pedem o CPF, pode colocar aí, tudo bem, seguro, não tem problema nenhum, tá? É porque isso aqui mexe com dinheiro, então eles precisam de alguns dados um pouco a mais, né? Então pode fazer aí. Bom, já fiz o login nas quatro plataformas aqui, essa aqui do Hotmart de propósito, eu entrei aqui numa conta de testes, até o nome da Ana, minha esposa, não é a nossa conta principal, tem umas vendinhas aqui nela pra você ver como é que funciona, todas as outras eu entrei aqui em contas de testes que não são as nossas contas principais. Bom, como é que isso aqui funciona, tá? Basicamente quando você entra, você chega nessa tela aqui, aqui você vai ter algumas informações, assim como um gráfico de vendas, por exemplo, você consegue ver os seus últimos sete dias, mas você pode mudar aqui pra quando você quiser, pode mudar se você quer vender em dólar ou outro tipo de moeda, porque sim, aqui no Hotmart você pode vender fora do país, e aqui você pode escolher o produto ao qual você é afiliado ou você é dono, e aqui você vê quanto você vendeu, então tipo assim, ah, no dia 8 de março foi feito R$2.240 em vendas, só nesse dia, essa aqui é uma conta de testes que a gente começou pra fazer aulas aqui pra alunos, então aí é nossa conta principal, é muito bacana esse mercado aí, e você vê por aqui, fechou? Na Eduza a mesma coisa, pode ficar tudo zerado aqui, porque essa aqui é uma conta que não é nossa conta verdadeira, aqui também é a mesma coisa, tem todos os dados aqui, e aqui também é a mesma coisa, todas as plataformas são iguais, tá? Só claro que muda o jeito que as coisas são apresentadas, então é só você fuçar, não tem muito o que dizer ali. Bom, vou te explicar um pouquinho como é que funciona esse mercado aqui, você vai entrar aqui, você vai se cadastrar, é de graça, não precisa pagar nada, você vai escolher qualquer tipo de produto que você achar ali, e você vai fazer divulgações dele, que eu vou te mostrar daqui a pouco como é que é. Feito isso, você vai fazer vendas, as pessoas vão comprar, essa venda você pode fazer assim, onde você oferece pra alguém e tal, que a pessoa vê quem é você, fala com você, você indica o produto, fala que é legal e tal, show, funciona, ou pode ser uma venda invisível, que você nem apareça, que a pessoa nem saiba, a pessoa vai ter contato só com o dono do produto, você vai ficar no meio, vai ganhar o dinheiro da comissão, a pessoa que comprou não vai nem saber, então isso é bem possível também, tem essas duas formas de você trabalhar. Quando você faz a venda aqui, você recebe a comissão, então como eu falei antes, se você vende um produto de 300 reais, você ganha aí, depende quanto for a comissão, isso quem escolhe o valor da comissão é o dono do produto, então isso pode variar pelo que ele quiser, mas como eu disse, a média vai de 40 até 80% do valor do produto, a média que você vai mais encontrar é de 50% a 60%, é o que você mais vai encontrar o valor de comissão, se você vende um produto de 300 reais, você vai ganhar aí 150 reais de comissão, isso é uma média, mas isso pode variar, isso não é regra, tá certo? É dinheiro que você venha mesmo, você bota dinheiro no bolso, não é nada, não é crédito, não é nada, esse dinheiro ele fica aqui na plataforma por alguns dias, isso depende de pouca plataforma, ele fica retido, você não consegue pegar ele na hora, porque todo produto que você indica pra vender aqui, ele tem uma garantia para o usuário, não pra você afiliado, para o usuário que comprou, então a plataforma não te entrega o dinheiro de imediato, né? Porque fica ali retido um pouquinho, isso é pra evitar fraude e tal, o que não é problema nenhum, tá? É só nos primeiros dias que você vai ter dinheiro retido, depois ele já libera, vai girando, né? Então assim, varia entre 30 dias mais ou menos, quando você começa a vender, o seu dinheiro fica retido aqui, depois eles mandam pra sua conta bancária bem tranquilo, bem de bolsa, certo? Agora vamos olhar um pouquinho sobre os produtos, a gente vai entrar aqui na Hotmart primeiro, vou mostrar em todas elas, mas é a mesma coisa, você vai vir aqui por exemplo aqui ó, em painel tem aqui ó, mercado, aqui ele mostra os produtos que você pode se afiliar, então como a gente tá chegando na Páscoa, a Hotmart aqui botou um menuzinho ali ó, Páscoa, todo tipo de produto que você pode se afiliar sem ter a ver com Páscoa, eles fazem isso às vezes né, quando é Páscoa, Natal, algumas épocas do ano, então eles te mostram aqui o que tem sobre Páscoa, então se você quer se afiliar em algum produto sobre Páscoa, você vai olhar por aqui, aqui ele mostra ó, comissão até é quanto que você ganha de comissão, o valor em dinheiro, por exemplo, se você divulgar esse aqui, curso de ovos de Páscoa, você vai ganhar até 38 reais de comissão, esse aqui você ganha 41, esse aqui você ganha 25, por que que muda os valores? Porque depende do preço do produto, depende quanto o produtor paga de comissão pra você, olha esse aqui ó, esse aqui provavelmente é um curso bem baratinho, que ele te paga até 80% de comissão, então esse aqui é uma comissão muito boa, esse aqui também é 30% de comissão, como eu te falei antes, isso acontece bastante, então aqui é sobre Páscoa, aqui primeiras vendas, ele lista alguns produtos que você pode se afiliar de cara, você pode clicar e se afiliar, eu vou explicar isso agora, a gente tem aqui basicamente três tipos de afiliação, a afiliação que é essa que eu te falei aqui agora, você chega aqui, escolhe o produto, clica e já é afiliado, fim da história, pode começar a vender, essa é a afiliação aberta, tem muita coisa assim, a maioria é assim, afiliação aberta, a gente tem a afiliação fechada, afiliação fechada é quando você vai escolher um produto, você vai clicar ali pra ser afiliado, e o dono do produto ele vai ter que te aprovar ou não, ele vai dizer se quer você como afiliado ou não, então uma porcentagem aqui dos produtos é assim também, mas não se preocupe com isso, porque a maioria dos produtores eles aprovam a afiliação, e tem muita coisa pra você escolher aqui, se algum deles não te aprovar você vai pra outro produto, é bem tranquilo, tem muitos tipos de produtos aqui, então é bem tranquilo, e o terceiro tipo é as pessoas que usam aqui a plataforma, mas que nem mostram os produtos, ou seja, tipo pode ser aqui, vamos inventar uma coisa, pode ser que tenha um curso aqui de manutenção de celular que nem tá aparecendo aqui, porque o produtor só usa a plataforma pra gerenciar ali o produto, mas não quer afiliado, então tem esses três tipos aí, mas a grande maioria, diria que 98% dos produtos é de afiliação aberta ou de afiliação fechada, mas que te aprovam bem tranquilo, fechou? Então aqui, no caso aqui da Hotmart, esse menuzinho aqui, primeiras vendas, é que você pode clicar no produto, você vai ter aqui informações sobre o produto, quanto que você recebe de comissão, quanto que é o preço dele final, aqui informações, e você pode clicar aqui pra se afiliar, quando você fizer isso aqui, você vai se afiliar na hora, você não precisa fazer nada, não precisa pedir afiliação nenhuma, vamos pegar um outro aqui, esse aqui é o curso de PHP, tá? Vamos clicar aqui, o preço dele é 247 reais pro cliente final, ele te paga 110 de comissão, em média ele dá uns 50%, não Alex, não é 50%, é porque quando uma venda é feita e só somente quando uma venda é feita, você não paga nada, a plataforma todas elas pegam uma taxinha daquela venda, é assim que eles ganham dinheiro, só quando uma venda é feita, então tipo assim, aqui ele custa 247 reais né, então quando uma venda é feita, o Hotmart aqui por exemplo, pega 15 reais pra eles, pega 15 reais pra eles, o que sobrou, isso ali eles mandam para o produtor, todo o dinheiro, se for venda por ele, e se for pra afiliado eles dividem produtor e afiliado, por isso que os 50% aqui não é bem exato o preço do produto né, então tem essa divisão aí. Bom, você vai se afiliar, você clica aqui ó, se afiliar-se agora, então sim, afiliar-se agora, prontinho, você já é afiliado, ver links de divulgação, já vou te mostrar, tá? Então isso aqui é afiliação aberta, você clica e já é afiliado, pode começar a vender, show de bola. Se a gente vir aqui nos mais quentes, você vai ver que tem mais um montão de produto aqui, inclusive tem aqui ó, por exemplo aqui ó, tem um menu que você pode escolher o tipo de produto que você quer se afiliar, show? Então vamos pegar um outro qualquer aqui, vamos pegar esse aqui ó, sei lá, vamos pegar um aí de, esse aqui memória, sei lá o que, quando você clicar aqui, pode ver que ele não é afiliação aberta, olha, solicitar afiliação, aí você vai clicar, você vai clicar aqui, olha, pedido de afiliação enviado, ou seja, o dono aqui desse produto, no caso aqui ó, o mano da educação, recebeu lá que essa pessoa aqui quer ser afiliado do produto dele, ele vai decidir se ele vai aprovar ou não, como eu disse, a maioria aprova, mas isso é uma coisa um pouquinho mais avançada né, pra eu te ensinar como é que você faz pra ser aprovado mais fácil, mais rápido, lá no Fórmula Negócio Online eu ensino isso daí, e claro, muito mais coisas né. Então aqui na Hotmart é assim, eu já vou te mostrar como é que você olha aquilo que você é afiliado. Na Eduzz é basicamente a mesma coisa, só que como eu disse, muda a aparência, você vem aqui em vitrine, e ele te mostra aqui os produtos, ó, é a mesma coisa, só muda a aparência como eu disse, então você escolhe aquilo que você quer ser afiliado, clica aqui no produto, ele te dá de novo algumas informações aqui sobre o produto, mostra quanto que é o produto, quanto que você ganha de comissão e tudo mais, e você clica aqui pra se afiliar, deixa se quiser deixar alguma mensagem, quero ser afiliado, e aí você envia, e é a mesma coisa, alguns você se afilia na hora e outros tem que ser aprovado a solicitação de afiliação, tá? Aqui na Monetizze é a mesma coisa, então ali na Eduzz a gente foi em vitrine, aqui a gente vai em loja, aqui ó, loja, e é a mesma coisa, na Monetizze, até é bom que eu esqueci de falar aqui na Eduzz, mas na Monetizze é bem parecido com a Eduzz, você vai ter também produtos físicos, que é esses aqui ó, tipo assim ó, um chá detox, uma cápsula aqui que é pra melhorar o desempenho sexual masculino, esse aqui é pra emagrecer, pra emagrecer também, então assim, aqui na Monetizze tem bastante coisa relacionado a sexualidade, não se assuste tá com isso, os pessoal inventam uns nomes assim meio doidos pros produtos e tal, pra chamar atenção, mas é só algum tipo de produto assim que aumenta a libido, que aumenta esse tipo de coisa, não é pornografia, nada disso, tá? Mas né, tem sim, isso inclusive é um mercado muito forte, o mercado de sexualidade, tem bastante coisa, aqui é misturado, físico e digital, você pode vir aqui e colocar, eu quero ver só produto físico, vai mostrar só o que tem aqui de produto físico pra você, você, olha como eu falei, a maioria é cápsula, é gel, é creme, é coisa assim, e você vai encontrar, bem que podia aparecer algum aqui, só porque eu falei antes de coisas diferenciadas como mangueira e coisa assim, um exemplo que não vai aparecer nenhum agora, aqui ó, apareceu um aqui, bloqueador de ar, nem sei nem o que que é isso, mas é tipo um tipo de coisa assim meio diferentona, tá? Se você quiser ver só os digitais, clica em digital, vai aparecer só os digitais aqui também, pra se afiliar é a mesma coisa, você clica em cima, vai vir aqui ó, promover esse produto, vai dar algumas informações, sim, alguns você, ó, você acaba de se afiliar, então isso aqui é a filiação na hora, e alguns vai ter solicitação também, na Bripe é a mesma coisa, você vai vir aqui em loja, e aqui também você vai ter produtos digitais e físicos, você vai clicar naquele que você quiser, mais informações, e vai aqui ó, promover esse produto, pronto, você vai clicar ali, enviar solicitação, ó, esse aqui é solicitação aprovada, então quer dizer afiliação na hora, eu já posso começar a vender, fechou? Bom, vamos parar de olhar agora a Eduzz, Monetizze e Bripe, vamos focar aqui só na Hotmart, por quê? Porque você gosta mais da Hotmart? Não, porque é a mesma coisa em todas, então pra economizar tempo a gente vai olhar só aqui, e as outras é a mesma coisa, tá? Bom, o que que acontece, eu me afiliei a um produto antes, que era CurtoPHP ali, né? Como é que eu faço pra começar a vender? Eu venho aqui em produtos, venho aqui ó, sou afiliado, aqui ele me mostra todos os produtos que eu sou afiliado, então eu tenho vários aqui, porque essa aqui é uma conta que eu dou aula, claro, tem bastante coisa, e aqui ó, eu vou ver aqui na minha lista, eu vou escolher qual que eu quero começar a vender, então por exemplo aqui, eu tenho o Forma Negócio Online que é o meu produto, então eu sou afiliado dele aqui nessa conta, claro que eu já dei muita aula aqui explicando como é que se afilia, então eu sou afiliado dele, esse aqui é o nosso produto, ele tá em outra conta, porque a nossa conta principal é outra né, tá aqui, então onde é que tá o que eu acabei de me afiliar? Aqui ó, CurtoPHP, tá aqui, eu venho nele aqui e venho aqui ó, ver links de divulgação, esse link feio aqui ó, gol.hotmart.uncódigo maluco, é o seu link de afiliado, no caso aqui é o meu né, o meu link de afiliado, esse código aqui é único, ele não tem outro código igual, e é assim que a plataforma vai saber que é esse produto, e que é você, e que é pra você que tem que mandar comissão, então se eu pegar esse link aqui, dê um copiar nele, vim aqui e colar, e acessar, olha o que vai acontecer aqui, ele vai mudar ó, selk.com.br, curso, curso PHP, abriu aqui a página de vendas do produto, aí se eu por exemplo mandar esse link pra alguém, tipo assim, mandar lá no Whatsapp pra alguém, e aquela pessoa clicar no link e comprar, eu vou ganhar aquela comissão que ele prometeu antes, e detalhe, pode ver o que ele oferece ó, 12x de 24 não sei o que, parcelado né, você afiliado ganha comissão inteira na hora, não é parcelado não, você ganha comissão total, tá bom? Então basicamente é assim, é claro que a gente sempre indica, eu ensino com meus alunos lá do Fórmula Negócio Online, nunca divulgar o link assim desse jeito, a gente tem formas de transformar esse link aqui, deixar ele mais bonito, com outra cara, com outra aparência, com outro nome, porque assim é um link meio feio, a pessoa que vê isso aqui, talvez você nem clique com medo de achar que é um vídeo, alguma coisa assim, porque é meio inglês né, Hotmart, Go, é um negócio meio assim um código, então a gente tem formas de trabalhar com isso daí. Sobre a escolha de produtos, lá no Fórmula Negócio Online eu tenho uma aula assim completinha sobre isso, porque isso é bem importante, você saber escolher bons produtos, mas assim eu não vou entrar tanto detalhes aqui nessa aula gratuita, mas aí eu de novo te convido, se você quiser ser meu aluno, Fórmula Negócio Online, o link vai estar aqui em baixo, mas assim, a escolha de produtos ela é muito importante, porque vai definir se você vai vender ou não, porque tem alguns produtos que vendem bem, outros que não vendem bem, então você tem que saber como escolher isso daí, você escolhe um produto que não vende, que vende mal, e você vai se esforçar pra fazer divulgação, e aí você não vende, você acha que é você que não sabe fazer, mas no fim não é, no fim é um produto que não vende, então assim, tem que saber como escolher, isso aqui vale pra todas. Eu vou te dar agora alguns exemplos de como que você faz a venda acontecer, que é o que importa, esses 20 minutos pra trás que a gente acabou de ver aqui mais ou menos, não importa pra nada, isso aqui é totalmente irrelevante, isso que eu te ensinei até agora, isso aqui não importa pra nada, você criar conta, conhecer a plataforma, isso aqui é tudo que você faz uma vez na vida e nunca mais, a partir de agora o que você faz? você escolhe produto e vende, é isso que importa, pra trás aqui criar conta, saber que que é garantia, que que é link, que que é comissão, isso não importa nada, o que vai importar é você fazer vendas, é aqui que você ganha dinheiro, então por isso que muita gente quer ensinar os outros a ser afiliado, mas ensina o foco errado, o foco agora é você aprender a vender, é isso que faz você ganhar dinheiro, é daqui pra frente, tá certo? Como que você faz pra vender como afiliado então? você vai escolher bons produtos, saber como escolher, eu te falei que isso é importante lá no Fórmula Negócio lá nem ensina como é que faz pra escolher bons produtos, você vai pegar os seus links de afiliado, vai transformar eles em links bonitos que eu te falei, e vai começar a divulgação, como que essa divulgação acontece? Tem dezenas de formas de você divulgar como afiliado, aqui no canal eu falo muito sobre isso, eu vou te mostrar alguns exemplos, tá? O exemplo número um que eu gosto de trabalhar ensinando meus alunos, são só alguns exemplos que eu vou te mostrar aqui, é o de um afiliado à autoridade, o que que é o afiliado à autoridade? Eu vou te mostrar um exemplo aqui na tela, acho que é mais fácil a gente entender, o afiliado à autoridade ele vai criar o que eu chamo de estrutura online, ele vai criar vários pontos na internet onde ele vai atrair público, e aquele público vai comprar dele meio que no automático, vou te dar um exemplo, eu tenho uma aluna que é a Luana Franco, você deve ter visto falar dela já, e ela acho que é o ano passado, acho que no ano retrasado na verdade, não sei, me perco um pouquinho nas datas, ela é uma afiliada à autoridade, essa é a primeira forma que eu vou te falar aqui, e todo ano retrasado, ela passou pela gravidez dela, ela engravidou, nove meses ali e tal, a bebê nasceu, ela ficou nesse período todo aí um ano, ela ficou um pouco mais, um ano, e até aqui no meu canal inclusive, se você procurar, tem uma entrevista com ela, aqui ó, essa aqui, 50 mil por mês e tal, você pode procurar essa entrevista aqui, então a Luana ela é uma afiliada à autoridade, e ela faz em média aí, ela fez nesse ano que ela parou de trabalhar porque ela tava grávida, 50 mil reais por mês sem trabalhar um único dia, ela passou a gravidez toda, curtindo a gravidez e tudo mais, ela demorou um pouquinho pra engravidar né, tem uma história aí por trás, e ela curtiu aquele ano todo sem trabalhar, e ela mesmo assim ganhou 50 mil reais por mês, e aqui nesse vídeo tem a prova, ela mostra a conta dela, e ela prova isso aí pra todo mundo, tá aqui esse vídeo, você pode assistir a hora que você quiser, por isso que é bom com autoridade, porque ele vai construir um monte de coisas online, e mesmo que ele não trabalhe, a coisa vai continuar fluindo pra ele, por isso que o pessoal fala ele ganha dinheiro automático, ganha dinheiro dormindo, é assim, como é que funciona? Basicamente é você ter uma estrutura online, que é você ter um site, você ter um canal aqui no Youtube, ter um Instagram, ter um Facebook, ter uma lista de e-mail, assim que você consegue ter vários pilares online, onde você vai atrair público pra o seu conteúdo, e a partir do seu conteúdo você vai fazer vendas, então por exemplo, eu tenho aqui um conteúdo desse meu canal aqui no Youtube, que eu gravei essa aula aqui, gravei e foi postado ontem, como ganho 2 a 10 mil por mês como afiliado, eu abri essa aula, é um conteúdo que eu expliquei aqui um pouco sobre Marketing Digital, nessa aula aqui, só que se você olhar aqui em baixo do vídeo, tem os meus links, links pra pessoa comprar o meu, aqui no caso é um curso gratuito né, mas a partir daqui a pessoa pode comprar os meus cursos, então eu vendo assim, isso aqui é no Youtube, mas aí eu uso o Youtube, uso o Instagram, uso o Facebook, uso o meu site, uso o blog, lista de e-mail, Whatsapp, tem um monte de coisa que eu posso usar, esse é o afiliado da autoridade, é o melhor jeito de todos, só que esse você aparece, você tem que criar conteúdo, seu rosto tá ali, então é uma forma muito boa, ok. Tem a forma do afiliado investidor, esse é o afiliado que ele investe dinheiro em anúncios, ele não aparece, ninguém sabe quem é ele, é rapidinho, com meia hora por dia aí você administra o seu negócio de afiliado, o que que é o afiliado investidor? É aquele afiliado que vai fazer anúncios, no Facebook, no Instagram, no Google, no Youtube, ele vai fazer anúncio, ele vai anunciar, só que ninguém sabe que é ele, ele vai usar uma foto qualquer pra anunciar, um texto qualquer pra anunciar, e vai fazer vendas assim, por te dar um exemplo, vou abrir aqui o Facebook, e vai aparecer aqui pra mim algum anúncio agora, tá? Vamos esperar um pouquinho, tô aqui, ah, tô na minha conta, apareceu de cara já um, apareceu aqui um anúncio de um americano, porque eu gosto muito de conteúdo americano, então ele aparece pra mim aqui alguns anúncios em inglês, mas é a mesma coisa, então assim, você pode ser um afiliado que criou aqui esse anúncio, no caso aqui, essa pessoa aqui que é o Dan Lok, ele usou aqui a foto dele e o nome dele, o Dan Lok, tá? Mas você não precisa fazer isso, você pode botar aqui a foto de uma panela e usar aqui o nome de panela nossa de cada dia, e fazer um anúncio aqui de alguma coisa de emagrecimento ou de culinária, então pode fazer pra ninguém saber quem é você, isso é bem possível, e aqui um anúncio e tal, e aí pode ser aqui no caso ele usou um vídeo, pode ser uma foto, e a pessoa clica no anúncio se interessar, vai chegar em uma página, que é a página de vendas do produto, e compra, se comprar você é afiliado anunciante, você ganha a comissão, é assim mesmo, é simples dessa forma, aqui tem outro, também tá em inglês, isso aqui já é um anúncio de foto, então a pessoa, ah, gostei, clica, vai aparecer aqui a página de vendas, se comprar, ganha comissão, então esse é o afiliado investidor, que eu também ensino passo a passo no Fórmula Negócio Online, então anunciar no Facebook, anunciar no Instagram, anunciar no Google, anunciar no Youtube, pra fazer vendas assim sem aparecer. Tem outro tipo de afiliado, que é aquele afiliado mais iniciante, o que eu chamo de afiliado rápido, esse aqui, ele faz técnicas pra vender como afiliado, sem aparecer na maioria das vezes, e também sem investir, então esse é assim o mais, é o nível mais automático aí de todos, você não vai aparecer e você não vai investir, vou te dar aqui dois exemplos, por exemplo é um Instagram de nicho, o que que é um Instagram de nicho? Você pode entrar aqui no Instagram, eu tenho aqui o meu Instagram, que é o meu aqui onde eu apareço, show de bola, Alex Vargas, isso aqui não é isso que eu tô falando, mas se eu pesquisar aqui, vamos pesquisar por algum aí, orquídeas, eu não vou saber certinho qual que é, eu vou abrir alguns aqui pra gente tentar achar, tá? E eu vou te mostrar qual que eu tô falando, já de primeira achei aqui, que bom, é aqui ó, orquídeas cuidadas, você vê que isso aqui é um Instagram que mostra foto de orquídeas, mas não tem uma pessoa aqui, não tem foto de ninguém, não tem foto de ninguém, é só foto de flor, então ninguém sabe quem é o dono, e aqui tem um link ó, orquídeas cuidadas, ó, clicar aqui, é um link de afiliado ali, o códigozinho ó, um link de afiliado pra onde? Pra uma página de vendas de um curso de como cuidar de orquídeas, então isso aqui é um tipo de divulgação pra ele ter pelo Instagram, que a gente chama de Instagram de nicho, que é um afiliado que fez, ninguém sabe quem é o afiliado, e ele ganha comissões assim pelo Instagram, ele ganha muita comissão, Instagram é uma forma desse afiliado rápido, tem outras tantas, vídeo review, Google Ads, mini site, tem muita forma de você divulgar assim, pra você ter uma ideia, lá no Fórmula Negócio Online que é o meu treinamento principal, eu tenho um módulo lá que é um bônus, tem 52 estratégias pra você vender rápido como afiliado, dessas formas que eu te mostrei aqui, então tem muita forma. O que eu posso dizer é que esse mercado é fascinante, você viu ali o exemplo da Luana, né? Um ano sem trabalhar aí, tendo um ótimo faturamento por mês, eu tenho aqui no meu canal também uma outra entrevista que eu fiz com Wesley, ele mesmo fala que ele trabalha em média dois dias por semana, e também por coincidência, ele fatura em média uns 40, 50 mil reais por mês, inclusive na entrevista que eu fiz com ele aqui no meu canal, é Wesley, ele também mostra a conta dele, ele pega o celular e abre na câmera e mostra a conta dele, pra você ver como é verdade né? Então assim, esse mercado ele realmente é fascinante, você consegue ter muito resultado. Claro que eu tenho algumas informações aqui pra te falar, primeira informação, tem que saber trabalhar, por isso desculpa eu vou falar de novo, mas eu vou deixar o link aqui em baixo do Fórmula Negócio Online, que hoje de longe é a melhor forma de você aprender como ser um afiliado e ter esses faturamentos aí que eu tô te mostrando aqui, tem que saber como fazer, segunda coisa, esse faturamento no aparelho Luana ou exemplos, não espere que você vai começar hoje e vai começar a ganhar esse dinheiro, também não é assim né, você vai ter que ter uma jornada ali de aprender, de aplicar, de ver como a coisa funciona e melhorar, certo? Mas assim, é bem possível se você passar disso muito longe, eu tenho alunos que eu não dei exemplos aqui porque não coube, não foi preciso, mas que faturam muito mais que isso, então esses dois ali que eu vim te falar foi porque coube aqui nos meus exemplos, mas eu tenho alunos que passaram disso muito longe assim, então é possível você faturar muito mais que isso, e menos também porque né, isso tem variações, vai depender de pessoa pra pessoa, quanto você se esforça, quanto você aplica ou não, então não se iluda, eu não sou mentiroso como muitos que tem por aí que ficam te iludindo, eu falo a verdade e eu provo quando eu falo aqui que foi o caso que eu fiz aqui, mas é um mercado fascinante tá? Eu vou te dizer assim ó, que Marketing Digital eu diria assim pro meu filho ó, Marketing Digital é show de bola, é legal, vai pra lá porque lá é o caminho do momento agora, ainda mais com tudo isso que o mundo tá passando, fechou? Esse vídeo aqui foi pra te mostrar o início, o passo a passo, pra você chegar nesse mercado, se inscreve aqui no canal pra você saber outras formas de você vender, aqui eu falo muito sobre isso, e aqui em baixo vai ter os links que eu falei pra você, tem o link de um curso gratuito, tem o link do Fórmula Negócio Online também aqui em baixo do vídeo, fechou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, lembra de comentar aqui em baixo qual momento do seu negócio você está, que eu perguntei lá no comecinho, e abração, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!